E ele tá lá no meio. Olha lá, não acredito. Uhul! Uhul! Não acredito mesmo! Ah, nem... Eu tava... Aqui, ele já tá lá na água. Tem gente demais nesse barco aí, Sissi. E não é como motorista douro. Ah, eu não tô sabendo andar, não, moço. Ah, eu não tô sabendo andar, não, moço. E aí, eu não tô sabendo andar, não, moço. 3 3 4 5